Música O tempo ensolarado e o céu azul dessa quarta-feira foram perfeitos para a retomada do projeto 1230, que apresentou o cantor e compositor François Mulek. O músico mostrou seus batuquinhos, como gosta de chamar, para a plateia que se espalhou pelo gramado diante do centro de comunicação e expressão durante o intervalo do almoço. Música O projeto esteve interrompido durante oito meses. Praticamente todos os serviços que são prestados aqui na universidade dependem de licitação, e as licitações não estavam saindo. No caso do 1230, a gente depende muito da licitação para a sonorização. Enquanto ela não saiu, não foi possível fazer. E como ela saiu agora, no início de agosto, se eu não me engano, viabilizou. Foram oito meses de muita angústia, a gente sufocado, entendeu? O canto do François disse tudo hoje, soltou a nossa voz de novo, e eu espero que a gente continue. Essa é a expectativa. A reforma da concha acústica ainda não foi definida, mas as apresentações musicais do 1230 voltam a ser realizadas semanalmente, sempre às quartas-feiras, ao ar livre, ao meio-dia e meia. A cada duas semanas, na quinta-feira, o Teatrinho da UFSC abriga o 1230 Acústico. A gente gosta de fazer um mistériozinho, mas já tem alguma coisa em termos de sociedade de sol, a gente tem a orquestra de cordas da UDESC, a gente tem o João Amado. Eu não vou dizer em que data nada disso vai acontecer, porque quem quiser saber vai ter que entrar na página do 1230 no Facebook. E lá a gente vai jogar tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí